Direto da concentração da União da Ilha, conversa agora com a Carla Prata, Cleópatra, fazendo seus rituais. Como superar a si mesmo? Basta lá que você causou tanto no ensaio técnico. Ai gente, fiquei feliz. Eu procurei proporcionar um pouco de alegria àquelas pessoas que não podem pagar para estar aqui vendo essa incrível festa que é o Carnaval. Então eu procurei fazer um pouquinho do que a Cleópatra faria para as pessoas. Carnaval